Fala galera do canal Guilherme Castro, estamos aqui hoje com a TV Samsung 2021 depois do update que fizemos manualmente e hoje eu estou aqui para testar o aplicativo do GeForce Now, ok? Já estou logado aqui, já adiantei para o vídeo não ficar longo para mim editar e também não ficar enjoativo para vocês, estamos aqui no Cyberpunk, beleza? Que eu tenho na Steam, comprei na última promoção de Black Friday por R$99 e vamos lá, estou no plano gratuito, então eu estou gravando isso domingo às 5 da manhã, esse vídeo provavelmente depois de editado vai lá para o meio da semana mas como é gratuito, então eu tenho que aproveitar a hora que a galera não está usando, certo? Então vamos lá, estou conectado aqui com o meu controle do PS4, certo? Lembrando também pessoal, que tem vídeo aqui ensinando como atualizar manualmente e também testando os controles, em teste de jogatina, né? Então, tem tudo aí, vou deixar para vocês aí no card aí também e dá uma olhadinha no canal aí para poder ficar por dentro, ok? Tem outros testes, TV Box e tudo mais, certo? Vamos lá, está carregando aqui Com certeza, né? O streaming não está em 1080, mas dá para a gente ter uma boa ideia Inclusive, eu acho que agora dá para até 4K, né? Se você assinar o plano premium Bom, galera, carregou aí, ó Baita jogão, hein? Quem tiver oportunidade Opa lá, Luiz, que está na hora, gente Opa lá, Luiz, que está na hora, gente A CIDADE NO BRASIL 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 O jogo vai terminar em 0 minutos Show de bola Ficou curtinho Me enrosquei em uma parte Mas show Funcionando certinho na TV Samsung 2021 Depois do update Então aí Recomendo Quem quiser Faça aí o procedimento Lembrando que o pendrive tem que estar Formatado e sem nada dentro Só com o arquivo do update Beleza galera Vou ficando por aqui Espero que tenha gostado do vídeo Deixe seus comentários aí Que a gente volta aí Para o próximo vídeo Valeu Um abraço Valeu E aí